Aqui você encontra as informações da nossa igreja e das nossas congregações. Começa agora o Informa. Mulheres, não esqueçam, nos dias 22 e 23 de junho teremos o terceiro acampamento de mulheres da Pio. Serão dias abençoados, nos quais aprenderemos juntas mais de Deus. Não perca e faça sua inscrição com a Adriáurea. Nossa Home Biblical School continua a todo vapor visitando aqueles que não podem vir ao culto por motivos de saúde. Se você deseja fazer parte da equipe, fale com a irmã Miriam. Essa semana tivemos o jantar de casais e a renovação de votos. Foram momentos de louvor e gratidão a Deus pela vida dos cônjuges que ali estavam presentes. Participe do próximo. Tivemos também nesse último final de semana o Atitude 434, no qual os nossos jovens puderam aprender mais sobre a vontade de Deus quanto ao sexo. Que Deus abençoe nossa juventude. Além disso, nosso templo está sendo revitalizado para receber os batistas piauienses nesse mês de julho. Glória a Deus por essa obra. E no dia 24 de junho, às 9 horas, teremos na PIB o terceiro encontrão de PGMs, com o intuito de encerrar o semestre e multiplicar alguns pequenos grupos. Não fique de fora. Está chegando o dia. Dia 1º de julho viajaremos rumo à Alegrite. Você vem conosco? Se não fez a sua inscrição ainda, corra e realize-a. I'm Hope Ministries is excited for the upcoming mission trip to Brazil and to answer God's call to spread the gospel. During the year, the team prayed a lot about the needs of the mission and relied on God for an answer. The I'm Hope mission team decided to host a dinner for the local and neighboring communities as a way to spread the message of the ministry. During the dinner, Dr. D'Souza and others talked about past trips, the ministry, the upcoming trip to Brazil, the mission's needs, and how people can get involved with I'm Hope. After dinner, we had praise and worship with lots of singing and clapping hands. Lastly, we collected a love offering. Dr. D'Souza and the I'm Hope missions team give thanks to the Lord for the community's support. We thank everyone in Brazil for your prayers, and we look forward to seeing you all soon. God bless. A equipe de nossa igreja esteve durante o último fim de semana presente em Pio Nome, prestando assistência e apoio à nossa congregação. Louvado seja Deus! Cultos ao ar livre e nos lares têm sido realizados na nossa congregação em São Félix do Piauí, como estratégia para alcançar mais pessoas para Cristo. E em Hugo Napoleão, crianças estão aprendendo a ler e a escrever no Pio 414, chamado de Cordeirinhos de Jesus. Continue orando por essa obra. Essas foram as informações. Leia o nosso boletim e siga-nos nas redes sociais. Que Deus nos abençoe. O Videvio Mó Owner Oceania Rojas O Education O Module O O O